O jogo de futebol, ele acaba sendo feito de impressões, né? Porque eu acho que tem duas maneiras de você analisar um jogo. A maneira que você sente o jogo, a maneira que aquele jogo imprime um sentimento em você, sabe? E existe também a maneira mais aprofundada, a maneira mais estudada. E eu acho que existe o público que vai pra esse lado da maneira mais aprofundada, mais estudada, e eu acho que é um público menor, e existe a galera da impressão. Ah, eu tive a impressão que o time jogou bem, eu tive a impressão que o time jogou mal. E eu acho que o torcedor do Atlético, ou pelo menos alguns torcedores do Atlético, eles saem com a impressão ruim do jogo contra o Corinthians, mas alguns foram impactados por alguns minutos de pressão do Atlético no segundo tempo, alguns minutos que o Atlético teve mais bola, que o Atlético conseguiu criar algumas situações, porque o jogo contra o Corinthians foi um jogo ruim do Atlético? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Se a gente for entrar em várias discussões aqui, a gente vai entender que o Atlético não conseguiu executar um plano. Mas o Atlético criou. Aquela cabeçada do Terence que o Carlos Miguel pegou, passou muito perto. O Carlos Miguel, acho que esse é o nome do goleiro reserva do Corinthians, né? Ele quase solta um chute ali do Vitinho. Tem mais uma, duas bolas ali perigosas. E a maioria dessas chances na segunda etapa. O Atlético fica mais com a bola na segunda etapa. E por que o Atlético só joga bem no fim das partidas? É de propósito? É uma estratégia? Começar mal e vai crescendo ao longo do jogo? É isso que a gente vai debater aqui nesse vídeo. Por que o Atlético mostra um ímpeto? Por que o Atlético mostra no futebol que a gente gostaria de ver desde o minuto 1, a partir do minuto 75, a partir do minuto 70? Não faz sentido. Se consegue jogar daquela maneira, botando o adversário com bundinha ali na área, tocando bola de maneira mais rápida, sendo agressivo, sendo veloz, por que o Atlético não consegue se impor desde o início dos jogos. Então vou mandar um abraço para a Evolução Pisos, United Gym e KTO. Lembrando que amanhã é dia de Liga dos Campeões, amanhã é dia de fazer um dinheirinho junto na KTO. Então não perde essa oportunidade. Quem viu o Bora Lucrar de sexta noite? Ganhou uma grana. Sporting ganhou, Porto ganhou, Atlético de Madrid ganhou, Benfica ganhou. Todas as dicas que a gente deu, o Tigres do México ganhou. Todas as dicas que a gente deu. Então assim, não perde essa oportunidade. E lembra de usar o meu código, 3 pontos, beleza? E vamos para a resenha, porque assim, eu acho que de certa forma, eu acho que de certa forma, quando a gente fala de um atlético que... quando a gente fala de um atlético que tem um desempenho melhor nos minutos finais do que nos minutos iniciais, eu acho que uma situação está direcionalmente ligada à outra. Se a gente pegar os 20 primeiros minutos do Atlético, o Itaquera são assustadores. São assustadores. São minutos de um time sem identidade, são minutos de um time que não tem nenhuma resistência defensiva, o Corinthians chega como ele quer no gol do Atlético. O Corinthians faz um gol de cabeça que parecia um pênalti. O lugar que o Balbuena cabeceou, a facilidade que o Balbuena cabeceou parecia um pênalti. O Atlético, de maneira mais infantil possível, cede um pênalti para o Roger Guedes bater. Porque não é possível que um jogador de futebol maduro, como é o Hugo Moura, ele ache que ele vai chegar chutando alguém dentro da área e vai ficar por isso mesmo. Não é possível. Acho que não tem nem lógica para isso. E é um time que não consegue ter a bola, é um time que não consegue oferecer nenhum tipo de resistência. Muita gente fala, ah, mas o Atlético não joga bem. Eu não tenho essa ambição do Atlético jogar bem. Não é algo que eu busco ver o Atlético fazendo grandes partidas, até porque cada vez mais no Campeonato Brasileiro você tem menos times fazendo grandes partidas. É difícil você ver times com grandes atuações. Talvez o Palmeiras consiga se sobressair nesse sentido, mas nem Flamengo, nem Corinthians, nem Atlético Mineiro. Estou citando os times de maior folha salarial do futebol brasileiro, sabe? Então, assim, não é o que eu busco. Mas eu busco um time competitivo. E o Atlético, ele vai para o intervalo com uma impressão que, assim, ele nem entrou em campo. Com uma impressão que ele nem entrou em campo. É o gostinho amargo do intervalo, né? Virou rotina. Como foi o gostinho amargo, por exemplo, contra o Fortaleza. Como foi o gostinho amargo, por exemplo, em outras várias situações, contra o Havaí, contra o Santos. É um Atlético que precisa tomar um choque de realidade no vestiário para acordar. É um Atlético que precisa sair perdendo para mostrar que tem futebol. Isso incomoda. Isso incomoda porque, assim, fica muito óbvio um cenário. O Atlético tem futebol. A gente não está falando de um time ruim. Você pode, pô, criticar o momento de vários jogadores. E eu acho que você está certo em criticar o momento de vários jogadores. Por exemplo, o Canob é um jogador ruim? Cara, o Canob vem sendo um jogador ruim. Mas você está falando de um jogador de seleção uruguaia? O Coedio é ruim? Pô, não é ruim. O Vitinho é ruim? Não é ruim. E nesses minutos onde o Atlético se impõe, onde o Atlético consegue tocar bola com velocidade, onde o Atlético dá uma impressão que poderia ser diferente os 90 minutos, não só 15, a gente consegue constatar o óbvio. Que esses caras, eles não são ruins. Que esses caras não são bagres, como vocês gostam de falar. Ah, Thiago, mas então, como fazer para que o Atlético consiga aumentar esse período de bom futebol ao longo dos jogos? Cara, o Eric, ele deu uma declaração no intervalo do jogo contra o Corinthians que eu achei muito sensato, assim. O Eric chegou e falou o óbvio. O Eric, ele chegou e ele falou só o óbvio. É um Atlético que entra extremamente desatento nas partidas. É um Atlético que entra extremamente desfocado nos jogos. com uma postura ruim. Então, consertar essa postura no início dos jogos vai fazer com que o time tenha mais capacidade de defender e a defesa do Atlético para mim vencendo um problema maior do que o ataque. Então, essa postura vai permitir que o Atlético tenha mais capacidade de não tomar gols bobos, não tomar gols de jogo aéreo. Sabe? E vai permitir também que o Atlético consiga encontrar as chances mais fácil. Eu nunca vou esquecer da entrevista que o Canobi deu lá para a SPN do Uruguai, eu acho, falando que a estratégia do Filipão era uma estratégia de garantir o zero para o marcador que as chances naturalmente vão aparecer. As chances elas vêm aparecendo. Muito raro o Atlético ganhar um jogo sem fazer gol. Mas o Atlético ele abre mão 1 a 0. o Atlético abre mão vem abrindo mão até 2 a 0. Porque quando você toma um gol no início você se obriga a fazer 2. Você se obriga a fazer 3. Então, assim, ao mesmo tempo que gera uma pressa, gera uma necessidade de você correr mais e o seu adversário naturalmente também baixa as linhas, gera um recado, né? Acaba sendo um recado. Que recado é esse? Pode ser diferente desde o início. É um time que consegue fazer diferente, é um time que consegue fazer mais, consegue fazer melhor. A gente não precisa começar a finalizar certo na direção no gol no minuto 60 como foi contra o Corinthians. A gente não precisa ter os momentos de mais posse de bola a partir do minuto 60 como foi contra a Fortaleza e o Corinthians. A gente até pode. Eu acho que de certa forma a gente até pode. Não que isso seja um grande problema. Mas que a gente não cometa os erros que a gente vem cometendo no início. Porque, ah, mas são os erros que fazem o Atlético jogar, são os erros que fazem o Atlético correr atrás. Não precisa disso. Não são os erros que tem que fazer o Atlético correr atrás. É a vontade de ganhar, é a vontade de conquistar pontos, é a vontade de construir uma campanha sólida que leve a gente para a Libertadores sem precisar entrar no modo desespero. Porque o modo alerta ele já está ligado. O modo alerta ele já está super ligado. eu espero que não entre no modo desespero. Eu espero que o Atlético ele consiga se manter numa zona de Libertadores e ele vem contando também com alguns tropeços de alguns rivais para que ano que vem não aconteça tragédia de jogar sul-americano. Então, cara, o time do Antônio Oliveira tinha muito isso. O time do Antônio Oliveira tinha muito isso de começar os jogos de maneira muito intensa em vários momentos construindo o resultado a partir desses minutos iniciais intensos. Isso tem que ser prioridade. isso tem que ser o motivo da luta do Atlético nos primeiros minutos do jogo. O próximo jogo é um atletiba. O próximo jogo é um atletiba. A gente sabe como os caras vão vir mordidos. A gente sabe como para os caras ganhar do Atlético a final de Copa do Mundo. Se você entrar com sangue doce, não adianta você ter 15 minutos finais interessantes. se você entrar com sangue doce, não adianta você ter 30 minutos finais interessantes. Porque quando você for correr atrás já está 1x0 o Gordola e Fimano. É começar tocando a bola de maneira rápida, veloz, girar para um lado, girar para o outro, finalizar. Não ter medo de finalizar. Não ter medo de finalizar. Fazer com que o Curitiba se coloque na posição do time pior que ele é. O Atlético tem que se impor e não se impor a partir do movimento do adversário. Chega de ser um time só reativo. Porque a partir do momento que você defende quando o adversário baixa as linhas, você também está sendo reativo. Você está agindo a partir de uma ação do adversário. Se impõe, Atlético. Se impõe. Não é difícil. é esse Atlético que a gente costumou ver até nos momentos que precisou se defender. O time de 2020, naquele retorno de reação que chegou entre os quatro melhores do retorno, era um time muito pior que esse, mas era um time que tinha uma proposição de jogo. Eu vou me defender. Beleza. Eu vou me defender. É óbvio. Eu vou me defender. Mas a condição do jogo sou eu que ofereço. A condição do jogo sou eu que proponho. A condição do jogo sou eu que imponho. Não meu adversário. O trabalho do Filipão vem mostrando defeitos, mas eu acho que tem muito da postura dos jogadores. Tem muito, 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 muito da postura dos jogadores. dos jogadores. Tchau. 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 Tchau.